Olá, eu sou o Tenente Marques, sou da Polícia Militar Rodoviária e falo aqui da rodovia LMG 743-KM80, rodovia essa que faz ligação entre Quintinos e Carmo do Paranaíba. Na noite desse dia 9 de janeiro de 2022, devido às fortes chuvas que têm caído na região, abriu-se um enorme cratero aqui na rodovia. No momento passava pelo local uma ambulância com três pessoas. Apesar do susto, nenhuma delas sofreu ferimentos. Elas conseguiram sair do buraco e retornaram para Quintinos. Devido ao dano ocasionado na rodovia, ela ficará interditada completamente, totalmente interditada, até que o problema seja solucionado pelo DR, que é o órgão responsável pela via. A Polícia Militar Rodoviária orienta que as pessoas não saiam pelas rodovias, exceto se for de extrema urgência, haja vista que eventos como estes podem ocorrer. Polícia Militar Rodoviária, há 51 anos cuidando da sua segurança nos caminhos de Minas.